Festas e Eventos TV, um oferecimento de Javiera Motors, sua concessionária BMW e Mini Cooper em Campo Grande. O nosso programa registrou um novo espaço que foi inaugurado aqui na nossa cidade. Veja como ficou a estrutura que oferece muito mais para atender com conforto os seus clientes. O grupo em calço, através da dama urbanizadora, se tornou nacionalmente um dos mais respeitados no mercado imobiliário. Em Campo Grande, o escritório deles foi transferido próximo aos condomínios fechados, para um atendimento estruturado. É um empreendimento inteligente, porque vai unir aqui o útil ao agradável. A administração vai ficar próxima de todos os moradores e aqui também vão ter estabelecimentos comerciais do dia a dia das pessoas. Então as pessoas não vão precisar mais ir para distâncias longas, já vão encontrar aqui mesmo dentro do condomínio. A dama é uma marca que traz no seu nome a garantia de projetos modernos e que revolucionam a cidade. A empresa está sempre buscando novos horizontes e viu o Campo Grande como potencial. E é realmente um potencial, uma cidade, uma capital jovem, crescendo em todos os segmentos. E por isso que a empresa se instalou-se aqui e, diga-se de passagem, quando ela se instala é para perpetuar. Então a gente construímos o Dama 1, o Dama 2, estamos no Dama 3 e, se tudo der certo, esperamos que em 2012 ainda lançaremos o Dama 4. Com o padrão diferenciado de loteamento fechado, a Dama transforma o estilo de morar do seu cliente e proporcionando um bem-estar incalculável. Ao adquirir um empreendimento com a empresa Dama, você viverá a certeza de um bom investimento. Sempre com o conceito Dama, que é tratando qualidade de vida para os nossos compradores com segurança. E o nosso conceito traz nenhum lote encostado nas divisas, que é um diferencial que a empresa tem. E a nossa praça central, a área de lazer, ela é sempre bem na entrada do empreendimento, uma área bem ampla, para poder dar essa qualidade de vida, para que o cliente nosso se sinta satisfeito e tenha uma qualidade com a família dele, aproveitando todos os equipamentos de lazer que a gente coloca nos nossos empreendimentos. Acesse nosso site www.eventostv.net Veja e reveja nossas matérias quantas vezes você quiser, na hora que você quiser. Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê Acesse nosso site www.eventosv.net